Estamos agora em um BPM 70 3 e 4 Pensa no Mi com sétima maior Vamos voltar para um Si com sétima maior Direto Tocando comigo, mais uma vez Sem parar Si com sétima maior Ó batida Tudo junto, agudo Grave, agudo Vai ter uma contagem 1 e 2 e 1, 2, 3, direto Si Mudou para o Mi com sétima maior Isso aí Voltou para o Si com sétima maior Tudo junto, agudo Grave, agudo Tudo junto, agudo Grave, agudo Rapidinho no final Tudo junto, agudo Grave, agudo Sem parar Isso aí Sempre que entra um acorde novo Você levanta o pedal Para evitar que o som se misture E fecha E fecha E fecha